Boa noite, amigos do canal Carlos G. Hoje eu estou trazendo essa moeda aqui maravilhosa, comemorativa dos 50 anos da Fundação de Brasília, Patrimônio da Humanidade, da Unesco, aqui no seu reverso, a Catedral de Brasília, o patrimônio da Unesco, e aqui no seu... Não, o reverso é aqui, gente. Onde tem o valor de face, de R$ 5,00, né? R$ 5,00, Brasil, e essa obra de arte aqui, que está aqui descrita aqui, aí vocês sabem, eu não leio descrição, né, gente? E essa moeda, gente, ela é de prata, tá, gente? Ela foi fabricada no ano, gente, de 1900... Ela foi lançada no ano de 2010, gente. Essa moeda para comemorar os 50 anos de Brasília, que se tornou patrimônio da humanidade, né, gente? Então, é uma moeda valiosíssima, foram produzidas, gente. Olha aqui, 6 mil moedas. Foram cunhadas 6 mil moedas, ou seja, nada. É uma moeda super valiosa, ela deve valer entre mil a 5 mil reais, dependendo, né, gente, dependendo da sua proposta, de quem quiser vender, de quem for comprar, o bom é que vocês verificarem no mercado livre, tá? Mas essa moeda, ela não roda, ela não foi colocada no mercado para rodar, não foi circulada, ela foi dada para autoridades, né, gente? E tem autoridades que não ligam muito, jogam fora, esquecem, vai até para o lixo. Você vai até para o lixão. Então, você guarda aí bem essa moeda aí, ó. Você está vendo aí? Tem que guardar bem aí, porque se vocês viram moeda dessa, não cai nessa também de jogar no lixão, gente. Verifica os meus vídeos aí, e para que vocês possam, se tiver uma delas, faça contato comigo aí, tá? Tá, gente? Eu cometi um grande erro aí com o último vídeo de moedas, com homenagem aí à abolição da escravidão, gente, que eu falei que ela podia valer até 3 mil reais, mas aqui é reverso, invertido. A normal, ela vale mais ou menos 20 reais, tá, gente? A da abolição da escravidão, tá, gente? Agora, essa aqui não. Essa aqui, ela pode valer entre mil a 5 mil reais, por causa da produção dela aqui. 5 mil, é 6 mil produzidas, cunhadas. Ela é de prata, pesa 27 gramas, né, gente? Então, assim, ela já tem valor só de ser de prata. Então, é uma super moeda, gente. Verifique aí, verifique. Não deixe passar nada em branco, porque o dinheiro hoje está muito difícil, tá? Olha que moeda ali, né, gente? Ela tem o valor de faça de 5 reais, mas ela, logicamente, se você pegar ela, você não vai pagar 5 reais, porque ela não circula, gente. Ela é só, simplesmente, para homenagem, tá? É uma moeda comemorativa para colecionador. Tem colecionador doido procurando essa moeda, desesperado. Se vocês conseguiram aí, gente, faça contato aí, que a gente pode negociar, tá? Então, é isso aí. Obrigado aí. Uma ótima... Uma ótima noite aí. E não esqueça, dê o like, aperta o sininho para que o YouTube saiba que vocês gostaram do meu vídeo e possa mandar aí para vocês o próximo vídeo em primeira mão, tá, gente? Obrigado. Uma ótima noite. Fique com Deus. Muitas bênçãos, prosperidade e muita saúde para toda a família, principalmente para os filhotinhos, gente. Obrigado. E até o próximo vídeo.